Rangis, Rangis, ele é mais forte 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 o chagunha de ser chagunha ah 단 tudo sim é e? não veja de fazer nada ficougonha eu acho que é só vocês não conseguem porque eu não tenho a vida mas tem que ser feliz a vida no A mea chave escuta! Não vai a chave escuta! Falei não vem! Ele está escuta escuta! A chave escuta é escuta! Dois escuta olha o sinal! Falei não para cima! Falei não para cima! Eeeeeek Eeeeeek Eeeeeeek Eeeeeek Eeeeeek Vára de aqui Justo, deixa aqui Dabai, dára vai Obrigado.